Vamos lá pessoal, muita gente perguntando aí por que que não desbloqueou os estilos secretos ainda da Sorana Então eu vou tá explicando pra vocês e melhor que explicando eu vou tá mostrando pra vocês como faz pra desbloquear Primeiramente vocês vão ter que tá equipando aí a Sorana Eu equipei o set completo com a picareta, a mochila E que eu não sei se precisa tá completo ou não Então pra desencarga eu já equipei E vai ser muito simples, vocês vão cair aqui nesse lugar que é a serralheria Aja Lenha E aí vocês vão tá entrando dentro dessa lixeira aqui ó Assim que vocês entrarem vocês vão tá lá, estilo secreto desbloqueado Então vocês vão tá desbloqueando um estilo aí da Sorana Cara é bem fácil mesmo e é isso daí Mas tem que ser nessa lixeira aqui, nesse local aqui fica entre pântano e alameda Beleza? Já vou trazer o outro estilo pra vocês Pessoal, agora pra tá desbloqueando o outro estilo dela é bem fácil também Vocês vão tá entendo que tá entrando aqui em fazenda frenética e tá indo até um feno e entrando dentro dele Bem simples Tem um aqui, eu não sei se esse daqui vai funcionar, mas vou tentar Não sei se tem um específico e tal, mas vou tentar nesse daqui ó Vamos ver Ó, é dentro da fazenda, qualquer feno que você se esconde você ganha o estilo desbloqueável dela aí Beleza? Então mais um estilo aí, tá os dois estilos desbloqueáveis dela pra quem tava muito me perguntando como fazia pra desbloquear Então é isso aí galera, é desse jeito que desbloqueia Beleza? Tamo junto É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem deixa o like, se inscreve aí Que vai tá me ajudando bastante E não se esqueça de me apoiar na loja pra mim tá melhorando aí Os vídeos que eu tô fazendo pra vocês Pra tá pegando personalizada E entre outras coisas pra tá trazendo Mais conteúdo pra vocês Beleza pessoal? Tamo junto Tchau